Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Kerbal Space Program já na DLC Breaking Ground porém temos um pequeno problema o que acontece a nova DLC ela trouxe novos novas anomalias novos recursos é exploráveis ou pesquisáveis no nos mundos de Kerbal em Kerbal e nos mundos do sistema solar mas em seres antigos eles não aparecem aí eu dei uma pesquisada e eu achei que não vale a pena não o modo de fazer isso é sabe ter que mudar o arquivo lá persistente pode ser que bugue tudo então eu achei melhor reiniciar a série é sempre bom reiniciar a série mas como eu fiquei devendo para vocês a segunda parte do vídeo do satélite então que eu vou fazer essa aqui vai ser o último episódio dessa segunda temporada e aí o próximo vídeo vai ser a gente começando já uma nova temporada já na DLC tá é as novas peças da parte de robótica eu não sei aonde realmente elas começam a entrar deixa eu ver aqui e aqui já tem ó aqui tá vendo já tem o painel fotovoltaico já aqui ó que é aquele de pesquisar no chão miniaturização aqui já tem um monitor de observação extra cloração espacial já tem aqui ó experimentos controle de experimentos é tá tá bem separadinha as coisas aqui não dá para saber exatamente onde é que tá tudo mas eu acho que na parte de construção avançada aqui ó tá aqui ó as peças aqui ó articulação articulação jacaré cilindro hidráulico e os dois cilindros hidráulicos aqui ó o pequeno e o grande não tem o telescópico ainda e aqui a o servo de rotação então já estão liberados aqui já nesse mas não tem as estruturas para fazer a pesquisa tá então é por esse motivo que vai ter que reiniciar a série então vamos lá vamos colocar esses satélites lá em volta de uma maneira fácil sem precisar fazer conta nem nada e aí a gente finaliza essa série e o próximo vídeo já começa na outra já vamos lá ok vamos lá para o nosso altura de satélites e vocês vão ver que é bem simples bem simples mesmo dá para fazer no olho vai ficar muito bom tá não precisa se preocupar vai ficar muito bom tipo você não precisa fazer conta nenhuma e dá para fazer com conta também dá dá para fazer fazer demorado é chato mas dá para fazer também vamos lá a gente já tá aqui na metade da nossa órbita que se eu não me engano é de dois mil oitocentos e sessenta e três quilômetros né que a gente pretende alcançar então o que a gente vai fazer a gente vai soltar o primeiro satélite normal de qualquer ponto quer dizer de qualquer ponto não assim que a gente tiver sinal com ksc né deixa eu acelerar aqui o tempo acho que a gente vai pegar sinal com ksc mais ou menos aqui ó pronto temos sinal com ksc e que eu vou fazer agora eu vou virar para o meu nó de progressão e vou soltar meu primeiro satélite deixa só a salsicha parar de balançar aqui vou soltar o primeiro para tá para o meu filho aí tá bom foi o primeiro vamos trocar para ele tá vamos manter aqui no nó de progressão normalmente vou colocar mais centralizada aqui deixa eu colocar o ajuste fino e os controles né sempre esquece de pôr os controles para vocês aí para ver o que eu tô fazendo e aí aqui tá bom e agora que a gente vai fazer vamos acelerar até a altura que a gente pretende e vamos acelerando no no nó de progressão vamos acelerar até dois oitocentos e sessenta e três dois milhões e oitocentos e sessenta e três mil e opa passei um pouco aqui vou voltar passei demais na verdade me distraí aqui e aí tá virando rapidinho o satélite que a gente tem uma rodinha de reação né dois oito e meia três mais um pouquinho para baixo aqui tá bom dois oito meia três 260 não precisa ser perfeito não pois a gente vai ajustar e agora eu vou distorcer até lá e a gente acertar o restante da órbita tá nessa altura aqui a gente já tá numa numa órbita que a gente já tá girando exatamente no mesmo período que o planeta vou abrir aqui o modo de manobra aqui falta dois minutos e agora a gente vai subir o nosso periastro agora e esperar chegar mais perto ali do do apoastro faltou um minuto aí tá bom oito segundos colocar aqui na posição e e acelerar a mesma coisa agora a gente vai subir lá para circularizar para ficar redonda ok ficamos aqui com o periastro de dois oito meia três cento e vinte e cinco e nosso apoastro foi para dois oito meia oito né vamos dar uma diminuidinha nele porque tá muito diferente então vou acelerar até meu periastro ali agora apagarzinho poderia ter puxado só o periastro para o meu lado também mas eu prefiro fazer isso aqui beleza 30 segundos do periastro vamos dar vamos para o nó retrógrado agora e vamos acertar aquele outro lado lá não precisa ser exatamente igual não por enquanto não e aí 2862442 tá bom essa essa altura aqui tá bom depois a gente só vai ajeitar aqui beleza a primeira parte tá feito o primeiro satélite já tá lançado de qualquer ponto é só para ele vai ser nossa base tá ele vai ser nossa base agora a gente vai voltar para o soltador de satélite lá trocar para se você colocar mais antenas você consegue fazer essa altura se você colocar quatro antenas se eu não me engano você consegue fazer essa altura é kerb síncrona né é com três satélites você consegue fazer com três satélites mas com é com duas antenas só tem que ser quatro mesmo vamos virar de novo aqui para o nó de progressão vamos soltar o próximo satélite para tá aí soltei vamos trocar para ele certinho agora que começa o macete tá qual que é o macete nós vamos marcar primeiro como alvo o satélite que foi lá para fora marcar como alvo e como é que a gente vai trabalhar aqui agora a gente vai trabalhar com ângulos então deixa eu adicionar uma manobra aqui em qualquer ponto à minha frente vou acelerar lá até dois oitocentos e sessenta e três dois oitocentos e trinta e quatro sessenta e quatro falta um pouquinho aí tá bom até aí porque aí é é geral quanto quando eu rodar isso aqui ele vai sempre ficar nessa mesma altura vocês perceberam que a minha separação nesse nesse ponto aqui da manobra a minha separação faz com que eu vou ficar numa ponta e ele vai ficar na outra tecnicamente aqui a gente tá com ângulo de 180 graus de separação de distância porque praticamente nós estamos em linha reta um para o outro então o que eu vou fazer eu vou começar a girar a minha manobra aqui procurar a minha manobra de uma maneira que eles fiquem a noventa graus porque trezentos e sessenta dividido por quatro satélites são noventa graus né ó tá vendo que tá chegando ali devagarzinho ó vou puxar mais um pouquinho pra cá ó se eu colocar nesse ponto aqui ó peraí deixa eu colocar as kerbin como centro aí deixa eu colocar aqui ó nesse ponto imaginando que aqui seria o ângulo zero aqui ó aqui seria o ângulo zero o ângulo reto seria mais ou menos aqui não é seria mais ou menos aqui então vamos arrastar essa manobra um pouquinho mais pra cá ó se aqui é o ângulo zero noventa graus aqui do ângulo reto tá vendo seria mais ou menos aqui pronto aqui os dois satélites estão em relação a kerbin num ângulo de noventa graus então se eu colocar quatro satélites dessa forma aqui um vai ficar aqui o outro vai ficar aqui o outro vai ficar aqui e o outro vai ficar aqui em cima é só partir desse princípio o nó de manobra ele facilita pra gente essa visualização do ângulo tá então o que a gente vai fazer agora a gente vai acelerar até a próxima manobra e nós vamos ver se a gente vai ter sinal lá se não tiver sinal a gente vai ter que trocar essa manobra de lugar tá até um ponto que a gente consiga fazer a manobra com o sinal então vamos distorcer até a manobra e vamos ver se a gente vai ter sinal lá ó ainda tem um pouquinho de sinal tá então agora o que eu vou fazer eu vou perdi o controle aqui peraí deixa eu voltar pra cá aí aí pronto eu vou aproveitar esse restinho de sinal que tem faltou um minuto pra manobra espero que eu não perca o sinal durante a aceleração mas eu acho que não vai perder não vou acelerar mais um pouquinho só pra chegar no ponto que eu quero aqui que é zero eu quero iniciar no zero ó eu não vou perder o sinal ainda ó tá vendo tem uma aí aqui tá bom e agora eu vou começar a minha aceleração é interessante seguir a manobra é interessante seguir a manobra nesse caso porque se eu não seguir a manobra eu vou perder aquele ângulo de 90 lá no final tá então aqui é interessante seguir a manobra então aqui agora é só deixar acelerar quanto mais eu seguir a manobra aqui o nó de manobra aqui quanto mais eu seguir ele mais exato eu vou ficar no meu ângulo em relação a Kerbin a posição dos satélites ó tá começando a descer um pouquinho ó então eu vou ajeitar aqui de novo ó tá vendo dois oito ó vamos acelerar bem devagarzinho sem perder a manobra agora dois oito e a três aqui é melhor manter no nó de progressão pra eu não perder a inclinação deixa ele acelerar até dois oito e oito e oito e a três lá bem devagarzinho pronto acelerou até um pouco demais beleza agora vamos distorcer até lá pra acertar a nossa manobra não tem a próxima manobra não cancela aqui vamos distorcer até o apoastro ó provavelmente vamos pegar sinal de novo com olha lá vamos pegar sinal de novo ó estamos pegando um pouquinho de sinal aqui da soltura de satélite ó e é esse pouquinho de sinal que a gente vai usar pra até que não tá tão ruim né tem dois pontos ali de sinal pra gente circularizar dois oito meia três de novo tá então deixa eu marcar a Kerbin aqui como centro já tá no foco e agora vamos subir o periastro do segundo satélite até agora não abrir a calculadora pra nada marca aqui vamos acelerar até o marco zero aqui chegar em dez a gente começa aí tá bom já tô aqui no meu nó de progressão vamos queimar esse combustível foi tá vendo nossa relação aqui com o outro satélite aqui tá vendo continua praticamente a mesma coisa não fica perfeito mas é o suficiente porque eu já expliquei pra vocês o importante não é a distância entre os satélites o importante é os satélites estarem exatamente com a mesma órbita entendeu quando os satélites estão com a mesma órbita aí já era passou um pouco aqui 2864 vamos acelerar aqui no não é no radial de fora Marcelo larga de ser burro radial de fora pra puxar o nosso apoastro de novo pra cá já tô puxando o meu apoastro beleza e agora eu vou acelerar de novo pra subir lá pra 2863 vou acertar aqui a altura tô subindo e descendo pra 2859 eu tô subindo e descendo exatamente pro meu apoastro não ir pra muito longe 2861 agora eu acelero aqui ó pra puxar ele pra trás de novo 2862 tá bom aqui tá bom beleza e agora a gente repete isso nos outros dois satélites ó tá vendo aqui ó Kerbin tá aqui né lembra Kerbin tá aqui então linha reta pra cá e puxando pra cá ó lá tá vendo ó o ângulo ó ó o ângulo praticamente perfeito ó 90 graus ó e agora é só repetir com os outros dois deixa eu trocar de novo pra soltura de satélite vamos mudar aqui pro nosso nó de progressão agora fica balançando menos mas aqui eu tenho menos rodas de reação agora solto o satélite troco pra ele opa o satélite aí volta lá fora marca uma manobra num ponto aleatório de preferência a frente qualquer lugar acelera até a altura que você vai querer que é 2800 marca o último como alvo né não esquece disso vamos marcar o último aqui como alvo vamos acelerar lá até 2863 2857 2863 ó lá mesma coisa ó praticamente 180 graus de separação agora vamos arrastar nossa manobra até que eles fiquem 90 graus também os dois vai ser mais ou menos aqui marcar a Kerbin aqui como alvo eu consigo ter uma visualização melhor do ângulo ó subindo aqui e indo pra cá é praticamente é isso mesmo também o que eu posso fazer é ver a distância que deu entre este e este entre esses dois satélites eu vendo essa distância eu posso usar isso aqui ao meu favor também mas não tem necessidade que nem tá vendo aqui a separação 4 4892 eu posso usar essa informação que tá a distância entre esses dois aqui pra eu colocar os dois na mesma distância tá mas também não tem necessidade é só mais um dado só mais uma maneira só acho que é aqui mesmo vamos distorcer até a próxima manobra e ver se a gente tem sinal vamos distorcer até lá e agora fica difícil ficar sem sinal porque já tem dois satélites ó já tá chegando na manobra faltou um minuto vamos mudar aqui pro nod perdi o sinal tem que voltar aqui e entrar de novo aí beleza só de progressão aqui da manobra vou acertar aqui essa altura aí fica mais fácil eu acertar a inclinação também vamos acelerar de novo o tempo até o marco zero certinho e agora vamos acelerar na manobra beleza 2863, 717 calma que no final a gente vai ajeitar todas essas órbitas aí tá não pode ficar discrepante o ideal é que fique zero de discrepância entre as órbitas tá o ideal é que fique zero beleza chegamos até lá vamos distorcer até o nosso apoastro agora não tive perda de sinal ainda provavelmente não vou ter mais acho que agora não tem mais já tem dois satélites já não tem mais como ter perda de sinal agora vamos esperar o nosso apoastro dois minutos acelerar aqui o tempo 16 segundos 16 segundos vamos virar aqui para o nosso nó de progressão não esquece 0 segundos vamos acelerar de novo está vendo o ângulo mostrando aqui olha 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 que interessante essa informação aqui lembram que como a gente está separando de 90 em 90 a gente teria que estar com 180 graus em relação ao primeiro satélite é exatamente isso meu satélite está aqui embaixo acelerando e olha onde vai bater meu periastro lá olha onde está batendo meu periastro vou acertar agora aqui essa órbita acertar essa altura aqui é sempre chato vou acelerar devagarzinho e aí conforme meu apoastro vai se distanciando eu vou acertando a altura aqui para tentar me manter em 2863 2863 2863 2863 beleza olha só que interessante 90 graus em relação a esse 180 graus em relação a esse olha que beleza está vendo sem precisar fazer conta nenhuma só utilizando como é que eu posso dizer intuição um método intuitivo de colocar os satélites em órbita e você pode usar para fazer órbita de qualquer astro em qualquer lugar do jogo você pode usar esse sistema para fazer órbita de qualquer maneira vamos marcar como trocar aqui de volta aqui para o último virar para o nosso nó de progressão perfeito soltar o último satélite trocar para ele ir lá fora no mapa marcar o último satélite solto como alvo adicionar a manobra em qualquer ponto subir essa manobra eita quase acertei na mosca 2863 2863 580 tá bom aqui tá bom e agora vamos acertar o ângulo praticamente vai dar no mesmo lugar que os outros que é mais ou menos aqui né 2847 perdi a altura 2863 aí acertar esse ângulo aqui um pouquinho acho que deu né o olhômetro aqui para cá é isso mesmo distorcer até a próxima manobra olha a nossa rede já de satélite já tomando forma chegou lá estou sem comunicação estou sem não posso mexer não é que sem comunicação não estou podendo mexer porque eu estou tem que é esse bug não sei porque eles não consertam isso quando você acelera o tempo do lado de fora você perde o controle da nave vamos até o marco zero deixa eu já virar aqui o meu satélite do nó de progressão e a manobra vai bater certinho com o meu nó de progressão quando eu chegar lá também essa é essa é uma questão importante também da da órbita ser circular porque se a órbita for circular o meu nó de progressão sempre vai estar no meio o meu nó de progressão sempre vai estar no meio então eu posso alterar a minha a a minha órbita em qualquer ponto que sempre vai ser eficiente essa é a importância de uma órbita redonda a órbita elíptica ela não permite isso ela não permite essa eficiência toda na hora de queimar o combustível vamos acelerar mais um pouquinho aqui já estamos no último satélite 4 3 2 1 foi aqui tem que subir olha lá onde é que vai bater lá peraí daqui aqui não vale ainda que aqui eu estou subindo a primeira manobra mas eu vou ficar aqui eu vou ficar exatamente nesse ponto aqui eu vou ficar entre esses dois satélites aqui pronto 2863 095 vamos distorcer até lá a próxima manobra não não quero outra manobra olha lá como já vai o quadrado se formando ó ó ó ó pronto certinho o quadrado perfeito quase perfeito não vou falar que é perfeito porque vai ter uma discrepância de distância entre um e outro né mas meu pra ser feito no olho só marcando os pontos no olho tá perfeito mano pra mim isso aqui é perfeição vamos acelerar aqui até o marco zero passou um pouquinho não tem problema vamos virar aqui e já subir a nossa manobra subir a nossa manobra subir a nossa órbita ó lá ó em relação ao outro satélite ó ó ó cravado perfeito 2863060 agora se eu deixar dessa maneira aqui e eu acelerar o tempo o que vai acontecer essa discrepância de órbita entre um satélite e outro vai zoar tudo vai zoar tudo tá coisa aí de um ano dois anos aí os satélites rodando vai detonar tudo vai acabar com esse meu sistema aqui com essa minha malha de satélite então o que a gente faz a gente vai agora igualar as órbitas é é desses satélites tá então o que eu vou fazer eu vou definir que seja exatamente o que o jogo nos oferece como órbita kerbssíncrona que é 2.863.000 cravado então o que eu vou fazer agora aqui eu vou acelerar no meu deixa eu descer isso aqui pra 2863 cravado vou acelerar bem devagarzinho como é que eu vou fazer pra acelerar bem devagarzinho eu vou mudar aqui a minha aceleração do motor agora aqui ó vou mexer no controle do motor aqui ó clicar com o botão direito nele e vou colocar a aceleração no mínimo 0.5% 0.5% tá isso vai me dar um controle perfeito da minha aceleração tá porque o motor já é fraco já eu fazendo isso aqui se eu der um toquinho aqui pra acelerar a mudança ali vai ser em metros olha lá os metros ó tá vendo eu vou descer ele pra 2863 ó vou só puxar de volta o meu periácido pra perto de mim deixa eu acelerar mais um pouquinho ó tá vendo eu consigo ter um ajuste finíssimo ó peraí 286 286 286 cravado eu quero certo 286 cravado tá o outro lado aqui ficou com 60 metros de discrepância só que eu só vou conseguir acertar quando eu chegar lá do outro lado tá então o que eu vou fazer esse aqui eu vou deixa eu voltar aqui dentro aqui deixa eu tentar fazer um negócio aqui tentar não deixa eu fazer um negócio aqui cadê renomear a nave aqui ó dificuldade hein soltura de satélite 4 retransmissores não esse aqui vai ser o retransmissor 1 porque eu já vou saber que ele já já foi feito já então esse aqui é o retransmissor 1 certo aceitar pronto esse aqui já tá nomeado já agora eu vou pro próximo esse é o retransmissor 1 agora eu vou pro próximo aqui ó e aí eu vou renomear ele como retransmissor 2 e vou acertar a órbita dele mas primeiro eu quero saber a distância que ele tá do apoastro do periastro tá vendo que ele tá meio longe do apoastro do periastro eu vou tentar pegar um outro aqui vou marcar ele como alvo pra saber qual a distância que ele tá do do periastro é esse aqui também tá distante vamos ver esse outro aqui esse aqui tá um pouco mais perto do apoastro dele ó então eu vou mudar pra ele e aí no apoastro eu desço o periastro até aonde eu quero então vamos marcar aqui primeira coisa que eu vou fazer mudar a potência do motor para meio por cento já tem um ajuste fino vamos renomear a nave para retransmissor 2 porque eu sei que o 1 já só falta acertar o outro lado retransmissor 2 aceitar volta lá pra fora e vamos até o nosso apoastro ó o retransmissor 1 indo pra lá certo? vou puxar aqui a manobra aqui eu não preciso visualizar mais nada como alvo só preciso saber o meu periastro tá vendo? eu tenho que subir o meu periastro até 2863 então eu vou acelerar em meio por cento de aceleração caramba um quilômetro quase um quilômetro 42 segundos vou começar a acelerar agora já passou um pouco vacilei descer de volta agora o meu periastro peraí acelerei demais meio por cento já faz maior diferença já mano só voltar aqui até 2863 apagar agora olha lá o ajuste fino perfeito 2863 agora o retransmissor 1 olha a distância que ele tá agora do do periastro dele tá vendo? ele andou só daqui até aqui então ele tem todo esse caminho pra eu poder acertar o outro lado então a gente vai procurar um satélite que esteja mais perto tá vendo? esse aqui tá muito perto do periastro dele então vou marcar ele como vou trocar pra ele e vou marcar ele como retransmissor 3 e aí eu sei que o 1 e o 2 já tá certo um lado isso aqui é pra eu não me perder mesmo tá? eu tô trocando o nome pra não me perder mesmo aceleração meio por cento se você conseguir acertar a sua órbita sem diminuir a potência do motor não tem problema também não é obrigatório esse aqui é o retransmissor mais fácil eu tirar só essa parte aqui né colocar 3 aqui deitar pronto lá de fora de novo e vamos distorcer até o meu periastro aqui demora aqui a manobra mas que demora aí obrigado falta um minuto pro periastro que altura que tá meu periastro 2862 622 e o meu apoastro 2863 962 então o que eu vou fazer eu vou colocar o meu eu vou diminuir o meu apoastro pra 2863 agora então eu vou acelerar aqui ó 44 segundos vou acelerar no meu nó retrógrado pra diminuir o meu apoastro começar devagar a aceleração tá vendo que nem faz barulho o motor acelerar no máximo não vai demorar demais agora eu vou controlar melhor 28 passou um pouquinho mas passou agora é só controlar aqui ó tá vendo eu seguro o control e vou dando uns toquinhos no ae 2863 e só falta um pra ajeitar agora que eu acho que é esse aqui né marcar ele como alvo deixa eu ver a distância tá vendo ele tá bem pertinho do apoastro dele então vamos mudar pra ele já e trocar o nome dele pra retransmissor 4 tá quase quase pronto tá quase pronto estamos finalizando já isso é pra ter o sinal constante em volta de kerby em qualquer ponto tá limitador de aceleração pode colocar menos de meio mais de meio por cento tá eu gosto de pôr o mínimo possível que é meio por cento nomear a nave pra retransmissor 4 deitar vamos distorcer até lá apagar tá bom quanto falta 1 minuto para o meu apoastro o meu periastro tá em 2863 300 e pouco então eu tenho que diminuir ele então eu tenho que pro meu nó retrógrado 53 segundos acelerar um pouquinho o tempo pra não enrolar demais 6 segundos vamos começar a acelerar agora e diminuir agora e diminuir lá olha a diferença que faz diminuir a potência do motor imagina se tivesse uma aceleração máxima como é que ia fazer pra controlar isso aqui beleza agora vamos no nosso já tá 2863 cravado lá vamos no nosso retransmissor 1 de novo retransmissor 2 retransmissor 1 vamos marcar ele como alvo pra ver a distância que ele tá do periastro tá vendo já tá chegando vamos trocar pra ele de novo e agora a gente vai zerar agora todas as órbitas 2863 cravado dos dois lados quatro satélites aqui pro lado puxa aqui puxa aqui e vamos até o nosso periastro aqui um pouquinho longe ainda aí 10 minutos 5 minutos 1 minuto 40 segundos aí zero vamos ver agora quanto que eu tenho que ajeitar lá tem que diminuir 60 metros então giro pro meu nó de retrocesso e devagarzinho eu vou acelerar vou acelerar né ó mantenho o periastro aqui ó tá vendo ó começou a dar uma uma puxadinha pra cá então eu vou acelerar um pouco mais pro lado do do opa desculpa pro radial de fora pra puxar ele de novo e assim eu vou acertando a minha manobra 14 ó 13 10 agora eu vou pro radial de fora pra puxar o meu periastro pra mim de novo 8 posso acelerar no meio de novo que eu tô em cima do periastro 5 3 e agora pro radial de fora de novo travou 2863 dos dois lados vamos pro retransmissor 2 agora que é este aqui peraí é vamos trocar pra ele o primeiro satélite já foi vamos pro segundo tá como eu falei a distância entre os satélites não é tão importante o importante mesmo é a órbita perfeita entendeu na vida real isso não acontece na vida real os satélites eles ficam corrigindo a órbita tá na vida real eles ficam corrigindo a órbita como tem alguma coisa marcada como alvo não deveria ter mas tudo bem vou marcar aqui 2863 eu tenho que diminuir 128 metros do meu apoastro vamos acelerar até o meu periastro devagar agora não deixa passar mas se deixar passar você vai ter que esperar dar uma volta inteira se deixar passar muito se passar um pouquinho não tem problema 2863 cravado aqui vamos diminuir o lado de lá devagarzinho sempre conforme a órbita for subindo e descendo você vai ajeitando peraí que eu mudei minha inclinação droga deixar assim que é mais fácil eu consigo controlar mais fácil assim acelerar aí tá certo é aqui o meu tá vendo que não muda o periastro porque a aceleração é muito pouca 7 6 5 4 vamos acelerar no radial de fora 3 agora vamos no meio de novo 2 1 0 zerei os dois lados também os dois já estão iguais então retransmissor 1 retransmissor 2 nunca vão mudar a distância entre eles agora vamos para o retransmissor 3 a parte mais complicada é essa aqui de acertar a porcaria da altura da órbita a parte da soltura dos satélites é a parte simples então nós temos com o apoastro lá de vamos acelerar até o nosso apoastro deixa eu puxar aqui puxar aqui marcar o apoastro já tá certo e ainda vamos ter que subir o nosso periastro 379 metros vamos acelerar o tempo aqui 30 minutos até o ponto devagar um minuto certinho e vamos subir o nosso aqui esse é o ponto subir lá acelerar devagarzinho tá enquanto a gente tiver no nosso apoastro o nosso apoastro estiver em cima da gente aqui não vai ter mudança de altura aqui se ele passar demais da gente aí começa a alterar essa altura devagarzinho opa agora vamos devagarzinho só nos toquinhos agora ó o nosso apoastro tá passando então vamos pro nosso radial de fora 9,7 9,8 pro meio agora de novo 9,9 agora pro radial de fora de dentro quer dizer gravou também ó 2,8 agora vamos pro último transmissor 4 fora modo manobra modo manobra liberado e agora nós vamos corrigir o lado de lá o nosso apoastro porque o periastro já tá certo então marca lá e marca aqui tem que diminuir 712 metros do lado de lá vamos acelerar até o periastro devagarzinho 5 minutos 1 minuto 24 segundos aqui a gente tem que ir no nó de retrógrado pra diminuir então é aqui então é aqui mesmo 14 segundos quanto mais zerado você fizer é melhor tá vamos diminuir lá acelerar um pouco mais rápido porque é bastante coisa que tem que diminuir aqui 700 e pouco metros ó meu periastro começando a fugir ó quanto mais perto eu vou chegando do ponto mais difícil fica de ficar em cima do periastro ó 36 metros agora agora eu vou começar a já ajeitar aqui na moralzinha ao contrário ó puxar meu periastro de volta acelerar do meio 14 7 6 5 4 2 1 0 perfeito vamos voltar pra nossa nave padrão que foi a que fez a soltura dos satélites vamos no nó retrógrado volta aqui tem combustível pra voltar tranquilamente e vamos acelerar pra voltar pra Kerby porque os satélites já estão no esquema também tem uma linha bem fininha mas é o suficiente pra ter controle tá o importante é não perder o controle 30 e 35 tá bom aí e vamos cair só acelerar estranho parece que tá habilitado tá tão claro que parece que tá habilitado o modo de ver o bioma ó muito 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 entrada muito brusca vamos gastar esse combustível pra pra diminuir essa velocidade reentrada aí vamos ir abaixo dos 2 mil é seguro aqui não tem problema tá aqui não vai dar ruim não porque tá muito baixa a velocidade não tem mais como quebrar as coisas vai dar pra pousar vai dar pra pousar em pé ah não vai dar vai cair na água apagarzinho depois a gente controla aqui no 10 metros por segundo ó a altura do mar 10 metros por segundo é o suficiente pra quebrar o motor tá a gente vai dar uma acertada aqui na velocidade devagarzinho ah quebrou o motor ainda mano devia ter diminuído a velocidade velocidade alta burro o jogo mesmo tá bom beleza missão cumprida 4 satélites dispostos de maneira praticamente perfeita todos com a mesma órbita isso vai fazer com que o nosso sinal seja constante pra sempre em volta de Kerby quer ver só pra conferir e pra gente finalizar essa temporada que foi até a parte dos satélites vai ter que iniciar a outra agora né vou colocar aqui ó pra vocês pra vocês visualizarem e vou acelerar o tempo no máximo pra vocês verem como os satélites tá vendo não perdem a órbita nunca vão ficar assim pra sempre girando então então com essa imagem bonita a gente finaliza essa temporada e aí já começa a próxima agora já com várias novidades da DLC né e tudo isso a gente vai conferir já na próxima temporada muito obrigado a todos aqueles que acompanharam até agora o pessoal que vem chegando novo aí que tá gostando dos vídeos de KSP que tá encarando outras maneiras de jogar o jogo né que você vê que não é um jogo tão difícil assim basta um pouco de intuição que você consegue jogar o jogo de boa sem precisar ficar se matando em cima de calculadora de números beleza e fica até mais divertido então a gente se vê no próximo episódio da próxima temporada valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau tchau